O Estrelando está começando. O meu entrevistado de hoje é o meu querido e amado professor, chamado Cid Marcos Vazquez. Ele vai falar hoje sobre Homero, a Ilíada e a Odisseia. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Cid Marcos, ele que é do signo de Virgem, a Lua em Virgem e o Ascendente em Gêmeos. O Cid é professor de mitologia grega e hindu e faz as suas relações com a arte, com o teatro, com a literatura, com a astrologia, com o cinema e com a música. E é também astrólogo. Cid Marcos, ele atua em São Paulo, ministra aulas de diversos temas. Inclusive, um dos temas do Cid é sobre Homero, a Odisseia e Ilíada. Eu convidei ele para vir ao programa para justamente falar sobre esse tema. Muito obrigado, Cid. Eu quero te agradecer para diversas entrevistas que você já veio aqui. E para mim é uma honra recebê-lo aqui no estúdio, aqui de Santos. Para mim também. Estar aqui é importante. Muito obrigado, muito obrigado. Gostaria que você falasse sobre Homero. Me parece que você tem ciclos em São Paulo que você dá de curso sobre Homero, não é isso? É, estamos fazendo atualmente um ciclo sobre a Ilíada. Dois anos atrás fizemos sobre a Odisseia, outro poema, dois grandes poemas épicos de Homero. Ficou por trás disso tudo a importância de Homero como poeta, como escritor. E para mim, para muitos, o pai da literatura ocidental. Além do mais, tudo está em Homero. Os arquétipos, a história, a filosofia, o teatro, o cinema, sai tudo dali quando você focaliza bem Homero e o lê bem. Então é por causa disso que Homero está assim na ordem do dia. Evidentemente, para as pessoas que se interessam. Para as pessoas que se interessam, sim. É evidente. Aliás, eu soube, inclusive, eu tirei ali das informações, que você pediu, quando você se formou no ginásio, você pediu de um presente, não é? É. Isso faz muito, muito tempo. Não tem problema. Muito tempo. Quando eu estava terminando o curso ginasial, minha mãe, aqui em Santos, morava aqui, pediu o que você quer ganhar de presente, de formatura. Formávamos, nós nos formávamos no ginásio. Ginásio Santista, aqui que eu fiz. Santos. Eu disse, olha, eu quero a Ilíada e a Odisseia. Você de que idade você tinha para pedir um? Eu tinha 14 para 15 anos. Agora, o mais importante disso tudo, como as coisas se interligam, é que, anos depois, 30 anos depois, ou mais, um belo dia eu conversando com um grande amigo meu aqui de Santos, Roldão, já falecido, jornalista, professor, famoso. Eu falei, Roldão, sabe, começamos a conversar sobre livros e presentes. Eu disse, olha, eu ganhei de minha mãe, quando eu tinha terminado o ginásio, a meu pedido, eu pedi a Ilíada e a Odisseia, ela comprou. Ela foi à cidade e comprou os dois livros. E ela comprou numa livraria que ficava ali na Praça Rui Barbosa. Ele falou, é. Eu falei, é. Ela comprou os dois, trouxe, fez a dedicatória, me deu. Eu disse, e fui eu quem, fui eu que vendi esses dois livros para ela. O Roldão que vendeu. O Roldão, ele trabalhava numa livraria que havia na Praça Rui Barbosa, chamada Pan-Americana. Fechou logo. E o Roldão trabalhava como empregado na loja, vendendo livros. E ele é que foi quem vendeu os dois livros para minha mãe e os livros. Uma tradução do Carlos Alberto Nunes, excelente tradutor da Ilíada, não modernoso, diga-se de passagem, porque agora só os linguistas querem se intitular donos de Homero. Aliás, está acontecendo isso. Você procura o livro, procura a Ilíada e a Odisseia pelo tradutor, muita gente, e não pelo autor Homero. Quem foi Homero? De que época foi? Bom, Homero, a importância dele é para a cultura de um modo geral. Quer dizer, uma pessoa que se volte para a cultura, para um interesse um pouco maior, uma coisa mais abrangente, que vá para diversos vieses, assim como literatura, cinema, teatro, música, ele vai ter que necessariamente buscar essas fontes em Homero. Homero, discute-se até hoje, a data. Apareceu mais ou menos 850 anos antes de Cristo. É uma hipótese. Era verdadeiramente Homero o nome dele? Também outra discussão. Outra controvérsia. Outra discussão. Ele nasceu onde? Ele nasceu na Ásia Menor? Nasceu na Grécia? Há várias hipóteses, várias há vidas e vidas de Homero. Inclusive, as cidades, muitas cidades no mundo antigo, ali em torno do Mediterrâneo, disputavam terem sido o berço, o lugar de nascimento de Homero. Porque em cada uma dessas cidades antigas, havia descendentes dele, se auto-intitulavam descendentes homéridas. E como tal, cobravam até uma espécie de royalty, porque quem quisesse declamar os versos de Homero, quem quisesse montar algum espetáculo, teria que recorrer aos homéridas, que em cada cidade tomavam conta do patrimônio literário de Homero. Desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo sempre foi a mesma coisa. Então, Homero não se sabe onde nasceu. Seria esse verdadeiramente o nome dele? Também ninguém sabe. Algumas coisas certas. Parece que foi um poeta cego. Aliás, a palavra homeros, numa língua grega, no eólico, designa o cego. Era muito comum poetas, videntes, profetas, serem cegos na Grécia Antiga. Talvez partindo do pressuposto de que o cego enxerga mais longe do que os que têm a visão perfeita. Então, Homero seria uma corporação de poetas? Também isso é discutível até hoje. Também uma corporação de poetas. Uma corporação de poetas. Os poetas antigos, eles eram chamados de aedos, cantores, poetas, ou rapsodos. Outra ideia. O rapsodo é muito interessante, esse nome, porque rapsodo, em grego, vem do verbo costurar. Então, o rapsodo é aquele que costura versos, costura palavras que formam versos. Tanto é que os cantos dos poemas de Homero são chamados, às vezes, de rapsódia número um, dois, três, os cantos. Mas, então, tudo isto vem, esse patrimônio foi sendo levantado já ao tempo bem próximo de Homero, digamos assim. Pelos anos de 700 anos antes de Cristo, alguns estudiosos já começavam a falar em Homero. E é muito interessante que um poeta famoso, tão famoso quanto Homero, porém menos lido, e talvez menos importante, sem dúvida, Exíodo, que apareceu por volta de, a uma distância de 50 anos entre eles, talvez. Alguns dizem que foram contemporâneos que atuaram juntos em certames poéticos, jogos poéticos, disputas poéticas que se faziam antigamente. O Exíodo faz uma referência a Homero, num poema seu, onde ele usa um verbo baseado, construído por ele, em cima do nome de Homero, para designar um canto maravilhoso, harmonioso, um canto muito bonito. É muito interessante isso. E o Exíodo, então, encontramos já referências em Exíodo sobre Homero, depois em outros estudiosos e assim por diante. Ele acaba aparecendo e ele vai fazer parte das obras de Homero, não só os dois grandes poemas, a Ilíada e a Odisseia, mas também os hinos que ele compôs. Ele compôs diversos hinos, os chamados hinos homéricos, que estão reunidos, aliás, uma edição primorosa aqui no Brasil, uma edição que está nas nossas livrarias, é uma edição bilíngue, muito bonita. Então, todo esse patrimônio homérico fazia parte da educação dos jovens na Grécia Antiga. Lá pelos anos de 500, antes de Cristo, 400, a Paideia grega, nome que se dá a esse conjunto todo cultural grego que forma o patrimônio do jovem grego. Ele era educado com base nisso. O Homero fazia parte dessa educação toda passada para os jovens gregos. E é fantástico tudo isso. Ele que deu a base de uma sociedade grega? Ele deu. Bom, o primeiro poema considerado o mais antigo é Elíada. Eu quero que você fale no segundo bloco sobre o que é a Elíada, o que é a Odisseia. Mas essa história de não saber a origem, é tão netuniano isso, né? É netuniano. Ele pode ter existido, pode ter existido, mas não pode. Até hoje se discute. Mas não importa, né? Não, não importa. Ele deixou um legado. Inclusive tentamos descobrir dentro dos próprios poemas algo, alguma referência, alguma pista. Porque eu até quando, antes de entrevistar, eu dei uma passeada, né? Eu li até que possivelmente nem foi ele que fez a Odisseia e Elíada, né? Não, pois é. Quem foi Homero? Até hoje é uma interrogação. Mas nós atribuímos esse personagem, fixamos em Homero, quem tenha sido ele, ou uma corporação de poetas, fixamos essa autoria nele, né? E é com ele que trabalhamos hoje. Então, essa é a maravilha de Homero. Legal. Eu vou chamar o segundo bloco, você vai explicar o que é a Odisseia e o que é a Elíada. Tá certo. Voltamos já. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove os cursos de Astrologia e Tarot. Informações 13-3284-9714 ou através do site escola-santista-de-astrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13-3326-3083 ou através do site sicom.org.br. Curso DMAG, Dispersão Emocional Magnética, vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho. E será ministrado por Dr. Cláudio Eduardo Nunes Peroba e Dr. Érica Paiva Felizmino Peroba. Informações 13-99104-9558. Voltamos ao segundo bloco, no entrevistado Cid Marcos, estamos falando sobre Homero. Cid, do que se trata a Odisseia e a Ilíada? Bom, a Ilíada é considerada o primeiro dos poemas. Ambos são poemas épicos. O poema épico descreve feitos. Feitos heróicos. É um poema do coletivo. É um poema, enfim, um gênero poético que atrai muito o grande poeta. Diferente do gênero lírico, que são coisas do coração, são problemas subjetivos. O lirismo caminha por aí. Já o épico é nacional, transnacional. O poema épico fala de grandes feitos, grandes acontecimentos. Tanto é que você encontra na história das literaturas mundiais, nessa ênfase que se dá, por exemplo, os Lusíadas, um poema épico. A Ineida, outro poema épico. E assim nós encontramos. Então o primeiro dos poemas seria a Ilíada. Um poema que narra a luta dos gregos, que àquela altura viviam entre Micenas e Argos, Grécia. E a luta que eles vão travar contra uma cidade na Ásia Menor. Turquia de hoje. Essa cidade menor chamava-se Ilion, da Ilíada. Depois o nome Troia. Por quê? Porque esses gregos que viviam ali precisavam se expandir em direção do mar. Porque para dentro difícil, região pedregosa, montanhas, difícil acesso, tudo aquilo dificultava muito o comércio interno. Então os gregos, esses gregos, aliás, tinham vindo dali, em torno do Mar Negro, tribos que teriam emigrado para ali, que tomaram o nome de Aqueus, Argivos, etc. Mas esses gregos, então, perceberam que precisavam. E eles notaram que havia dois grandes poderes que tomavam conta do mar Mediterrâneo ali, em torno, perto da Grécia, Ásia Menor. Essas duas grandes potências marítimas, talassocracias, talasso, em grego, é mar, eram exatamente Troia e Chipre. Uma ilha muito poderosa. Também um poder marítimo muito grande. Então, o que acontece? Eles disseram que nós vamos montar umas expedições para tomar conta disso tudo, derrotar essa gente toda. E montaram. Agora, o pretexto da Ilíada é o rapto de uma rainha grega por um troiano. Isso tudo foi tramado para que acontecesse dessa maneira. Então, o que acontece? Eles vão enfrentar Troia. Essa guerra levou dez anos, vamos dizer assim. Cercaram, a cidade era difícil, meio inexpugnável. Grandes heróis gregos foram nessa expedição. Uma afronta. Um príncipe troiano raptar a Helena, a mais bela mulher do mundo. Ele foi auxiliado por uma deusa, por Afrodite. E os deuses também vão tomar parte. Porque começou na festa, no casamento. É, começou jogado um pomo da discórdia no casamento. Então, mas é uma história complicada. Esse pomo tinha um registro lá, um papel colado. A mais bela. Então, foram disputar quem? A mais bela deusa grega que se candidatasse a ficar com o pomo. Então, é uma briga entre elas. E acaba Afrodite prometendo a Paris, príncipe troiano, o amor da mais bela mulher do mundo. E ela vence, evidentemente. Uma prometeu dar a vitória da Ásia, conquistar a Ásia. Pallas Athena disse, você vencerá todas as batalhas e tal. Mas ele, aí Afrodite disse, você vai levar, vai faturar a Helena. A mais gostosa. É com essa que eu fico. Então, o que é que aconteceu? Aí vem a briga, vem o cerco de Troia, etc. A história é longa, a deuses interferem, há toda uma luta. Vários episódios e subtemas e temas e episódios secundários. Mas o que fica nisso tudo é que os gregos precisavam abrir mercado no mar Mediterrâneo. Precisavam de dinheiro, precisavam ampliar. Ampliar mercados. Agora, a gente enfeita isso com poesia, com outras histórias e está cheio disso. Aulas de literatura, perde-se. Mas, no fundo, o que existia ali era muito dinheiro em jogo. E os gregos acabam invadindo e destruindo. Troia foi um negócio horrível. Como fizeram também com... Desculpe, Chipre. Eu falei Chipre. Apague Creta. Eles destruíram Creta, que era outro império marítimo. Chipre era uma ilha à parte, mais afastada. Mas, Creta era um mundo poderoso também. Comerciava por ali. E os gregos vão acabar invadindo e tomando aquilo. E tanto é que Creta acaba virando Grécia. Até hoje, está na mão dos gregos. É uma ilha que faz parte do mundo grego. Então, a Ilíada é este. É uma luta por mercados. É uma luta por conquistas que vão implicar no domínio do comércio marítimo do Mediterrâneo Oriental. Maregeu ali, em torno da Ásia Menor, Norte da África, Sul da Itália. Até a saída do Mediterrâneo. Nas chamadas colunas de Hércules. Então, dominar todo aquele mercado. Os gregos vencem essas duas potências marítimas. E a Ilíada trata disso. Esse poema, em quantas páginas? Então, são, olha... Mais ou menos. São vinte e tantos versos. Agora, poemas, cantos e seiscentos versos em cada. É um número... São milhares de versos. Nossa. O que você lê, discute. E dentro disso, você encontra mitologia. Dali, você pode extrair uma leitura que jogue você na psicanálise hoje, na psicologia, na antropologia, na arte. Você vai embora, você abre veios assim, fantásticos para ler tudo isso. Além de você buscar outras informações que vão aparecendo hoje. Por exemplo, há um francês do século XX, Victor Berat, um estudioso, tradutor, helenista e tudo, que refez todos os caminhos que um herói da Odisseia, Ulisses, fez para provar que a Odisseia, o segundo poema de Homero, não era a história de um herói que vai ficar ali, terminada a guerra, dez anos à procura da sua casa de volta, com dificuldades para voltar para casa. Essa é a história da Odisseia. Da Odisseia. Ulisses é o grande herói, Odisseu em grego. Ele vivia numa ilha ítaca, com a família, saiu, deixou um filho ainda, bebezinho, foi para essa guerra. E depois o retorno dele. E o retorno dele é atrapalhado, ele fica anos viajando, vai de um lado para o outro, sem encontrar o caminho de volta. Se perde. Então, depois ele é aconselhado por deuses e tal, acaba retomando o caminho de volta. Ulisses. O que acontece? Descobre-se também, fala-se muito, poetas pegam o tema, dissertam sobre o tema, o homem procurando se encontrar, toda essa coisa toda. Na minha leitura, é claro que tudo isso existe dentro do texto, mas o mais importante é que, como tudo vem indicando, a Odisseia é outro poema ligado também a problemas econômicos, a problemas políticos. O que o grego precisava descobrir, o grego dependia muito, para construir uma civilização poderosa, de armas e utensílios. Agora, faltava uma coisa importante para a fabricação desses utensílios, dessas armas, etc. Faltava um componente para se criar o bronze, se fazer o bronze. Porque esse período é conhecido como a civilização do bronze. Não se conhecia o ferro. O bronze era o metal mais importante. Então, os gregos precisavam muito de conquistar mercados onde eles encontrassem o estanho, que é uma parte com o cobre, o estanho, e o cobre forma o bronze. E com a falta do estanho, eles não tinham mais armas, não tinham utensílios, não tinham nada. E os gregos, e a Odisseia hoje, lendo-se bem, parece uma conquista de mercados. Para a obtenção do estanho. Então, perde-se essa poesia toda. Não é que se perca. Também. Se acrescenta. Se agrega. A leitura dos poemas, ela é feita, como eu digo, por camadas que vamos acrescentando. Dependendo da luz que a gente jogue para eliminar o poema. A luz que você tenha. Entendi. Então, essa é a coisa fabulosa dos poemas. São coisas que vão se somando. Aquilo, são mundos que se alargam, que se ampliam. E tem que sempre ver, avaliar com a referência da época, não é? Sim, situar na época. Como você falou, do estanho, do cobre, do bronze. É, ver como é que isso funcionava. Outra coisa, esse Victor Berard, um estudioso francês, ele refez a viagem toda de Homero. O poema seria posterior à da Ilíada, um pouco depois. E ele, refazendo os caminhos de Homero, lendo muito bem a Odisseia, inclusive ele conhecia muito bem o Berard, a navegação do Mediterrâneo, os barcos que se usavam na época, o regime de ventos, a carta das marés. Ele conhecia muito bem o céu, que era por onde se orientavam os navegadores. Então, tudo isso, o Berard levantou e ele chegou a uma conclusão que jogou a leitura da Odisseia em outra direção. Acreditava-se que a Odisseia ficaria circunscrita ao mundo Mediterrâneo. Mas ele provou, e é interessante ler as obras dele, deixou uns 10 livros e artigos, etc. Ele morreu em 1931, Victor Berard. Ele descobriu, afirmou, lendo, estudando, refazendo as viagens. Foi acompanhado por um fotógrafo muito interessante, que documentou toda essa viagem, que o Ulisses teria saído do Mediterrâneo e atravessado Gibraltar, o Estreito de Ceuta e Gibraltar, teria ido pelo Atlântico Norte e que o Estanho estava naquelas ilhas do Atlântico Norte e, quem sabe, tendo chegado até a Islândia. Nossa! Então, ele vai levantando todo esse problema. Então, discute-se também muito até hoje. Há aqueles que dizem, não, é Mediterrânea a Odisseia. Não, ela é Atlântica e Mediterrânea. Então, agora, viagens, estudos, ampliação de fronteiras, cultura, civilizações, tudo isso você vai levantando nesses temas. Agora, o interessante, volto a Ilíada, volto a Odisseia, é que, no final, quando Ulisses está no fim para voltar para casa, ele passa por uma ilha, a Ilha dos Feácios, e nesta ilha chega a desfalecer, assim, no fim, forças esgotadas, mas sempre era uma figura de um grande herói. Ele era bisneto de Hércules, de Hermes, poderoso. Ele chega à sua ilha, transportado por uma embarcação de Feácios, que vão levá-lo até a ilha, o depositam na praia, com inúmeros presentes para Ulisses. E os marinheiros que levam Ulisses até a praia, ele ainda desfalecido, escondem os presentes em certas grutas, ali na ilha de Ítaca, que era o reino de Ulisses. Agora, uma coisa, quando Homero descreve no poema a volta de Ulisses, ele fala que o céu estava escuro, que o sol se ausentou, coisas desse tipo. E se descobriu, então, que isso aconteceu durante um eclipse. E pelo eclipse chegou uma data exata, a data do retorno de Ulisses à ilha de Ítaca. Ah, jura? Jura, eu tenho esse trabalho. Um eclipse. Onde você tem esse trabalho? Esse foi publicado por uns arqueólogos franceses e por uns especialistas em céu, na época, que levantaram esses dados. Agora, outra coisa mais importante é que sempre se desconfiou de poetas e de escritores, mentirosos, enganadores, né? Só para encantamento de público, contaram muita lorota, muita coisa. Mas o que aconteceu? Arqueólogos franceses, recentemente, uns dois, três anos, ou talvez um pouco mais, pesquisaram toda a ilha de Ítaca e descobriram que em determinadas grutas estavam, encontraram vasos, os presentes que Ulisses tinha recebido dos fiáceos. Também. Então, não é tão mentirosa. As histórias não são tão mentirosas assim. Não, não. Interessante isso. Agora, essa época da eclipse... Dá para acreditar um pouco em alguns poetas e escritores. Só um pouco. Um pouco. Essa eclipse tem uma data? Eles chegaram... Tem, tem uma data. Eu tenho tudo isso documentado em casa. Em casa? É. Eu vou saber disso. Não trago aqui. Depois eu passo para você. Você vai colocar no seu blog? Eu acho que eu já... Não sei se já puso, mas se não, eu posso passar para você a data. Passa. Eu quero e eu passo para ele. O Cid Marcos tem o blog, cidmarcosblogspot.com.br. Tem muita informação lá. Com a Tereza, que é a operadora do blog. A Tereza é a sua digníssima esposa, que está presente aqui no estúdio. Tereza Cavalcante Vazquez. E ela que digita tudo, que monta tudo, que coloca foto e ilustrações. Está excelente o blog. Não perca. Quero te agradecer. Muito obrigado por estar presente. E que sempre retorne ao nosso programa. Está bem? Vamos tentar. Muito obrigado. E uma ótima semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. E uma ótima semana a todos.